Hoje tem receita de batata recheada, versão normal e versão light pra quem tá de dieta, pessoal. Olha só que legal, é pra todos os gostos e o melhor de tudo é que fica uma delícia. Galera, nesse friozinho, comer uma batata recheada não tem coisa melhor. Eu sou o Alex Granik, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos lá. Então você vai precisar de 6 batatas, pessoal. Pode ser batata doce, pode ser batata inglesa, com ambas fica uma delícia. Nós vamos cortar ela aqui, as duas partes, os dois finais dela, a pontinha de um lado e a pontinha de outro. Ela vai ficar assim, quadradinha, porque dá pra gente deixar em pé. Depois disso, você vai colocar em uma panela de pressão, com água o suficiente para cobri-las e colocar sal a gosto. Depois disso, tampe a sua panela, deixe ela pegar pressão e após pegar pressão, você vai deixar cozinhando por 2 minutos. Olha só, pessoal, essa é a pressão que eu falei pra vocês. Começou a sair a fumaça, 2 minutinhos, tá tudo pronto. Aí, é só você tirar. Já vai estar no esquema aqui, ó, tudo certinho, elas ficam de pé. O que a gente vai fazer agora? Tirar aqui o miolinho dela, mas cuidado pra não afundar muito, hein? Olha só como é que fica. Vamos fazer isso com todas. Agora chegou o momento de rechear. Nós vamos colocar aqui um queijo cremoso a gosto. Pode ser ricota, catupiry, requeijão, o que vocês preferirem. No caso aqui, eu vou rechear com catupiry e requeijão. Coloca aí uma colherada. Acrescente bacon frito a gosto. Pode ser também um frango desfiado, fica uma delícia. Cebolinha a gosto. E voilá! E olha só, pessoal, terminamos de rechear nossas batatas, já tá quase pronta. Por que eu digo que tá quase pronta? Porque é legal você levar pro forno, fica mais gostoso ainda. Se você quiser comer desse jeito, dá também. Porque a gente já cozinhou as batatas, já colocou o recheio. Mas como tem aquele queijinho cremoso no meio, é legal você levar ao forno pra derreter. Eu deixo seco de uns 10 minutinhos e ele vai ficar bem cremoso e bem gostoso. A 180 graus, então é só levar lá. E olha só, pessoal, que lindo que ficou. A nossa batata recheada, é só cortar aqui. Olha o queijo. Lembra que eu falei do queijo? Ficou derretidinho aqui, tá no esquema. Se você quiser colocar outros tipos de queijo, pode também, não tem problema algum. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de todos. Bye, bye!